Os debates da Cimeira Wise 2013 incidiram na importância da ciência e da tecnologia e se o crescente avanço da tecnologia significa o fim dos professores. Não faço parte dos que acreditam que não precisamos de professores de todo. Acho que precisamos de diferentes professores, professores mais bem formados, pessoas capazes de fazer as coisas num mundo muito mais complexo e rápido. Segundo o Katie Sales, a tecnologia dá-nos a oportunidade de aprender, a qualquer hora e em qualquer lugar. Como é que vamos começar a recortar pessoas que talvez não sejam professores profissionais, mas que participam na aprendizagem dos jovens, sejam eles os avós ou os pais? O número de países que está a apostar na ciência, na tecnologia, nas engenharias e na matemática está a aumentar. Estamos a descobrir que as artes, as ciências e o teatro são também uma espécie de complemento para disciplinas científicas. É errado pensar que as coisas vão melhorar apenas com mais matemática, ciências ou tecnologia. A questão da desigualdade de género também foi levantada. Infelizmente, durante muitos anos tem havido uma desigualdade de género, mas está a melhorar, mas é preciso avaliar os números ao pormenor. No Reino Unido, há mais mulheres a estudar medicina do que os homens, mas nos cursos de física, matemática ou engenharia, a porcentagem de mulheres é muito baixa.